Em desespero, o presidente Bolsonaro agora aponta mais uma vez as suas armas para os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. A alegação do presidente é que precisa-se fazer um impeachment desses dois ministros porque os tais ministros teriam supostamente cometido crimes de responsabilidade. Apesar disso parecer discurso de balela, já existem 17 pedidos de impeachment impetrados contra ministros do STF. O problema é que essas pessoas que estão impetrando esse pedido não fizeram nenhum dever de casa básico, que é entender que para ter um pedido de impeachment contra o ministro do STF precisa ter o que o Bolsonaro tem tido com frequência, cometimento de crime de responsabilidade. Em momento algum, isso aconteceu por parte dos ministros do STF, não aconteceu impeachment, inclusive dos ministros da história, pelo menos até onde a gente sabe nesse momento, e o presidente Bolsonaro, com mais de 100 pedidos de impeachment embasados, e muito bem embasados, apresentados ao covarde do Arthur Lira, estaria viajando na maionese, fazendo uma alusão popular, ao tentar impetrar um pedido de impeachment contra os ministros no Senado. Será que ele está imaginando que é o Sérgio Reis, que vai invadir o Senado tocando berrante, e vai obrigar o Rodrigo Pacheco a passar o pedido de impeachment contra os ministros? Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, a possibilidade de aprovação de um processo de impeachment contra o ministro do STF, nesse momento no Senado, é simplesmente nula. E o motivo é bem categórico. Para que aconteça o procedimento de abertura do processo de impeachment contra um ministro do STF, precisa-se ter o fato jurídico, que seria um crime de responsabilidade. Até o momento que a gente está gravando esse vídeo aqui para vocês, não ocorreu cometimento de crime de responsabilidade por nenhum dos ministros do STF. Diferente do criminoso genocida que tenta impetrar esse pedido no Senado, o presidente Jair M.C. Bolsonaro, que tem reiterado a conduta criminosa, e que se o Congresso brasileiro fosse um pouco mais corajoso, e menos submisso às regras do jogo político e à regra do poder que o dinheiro dentro do Estado político traz, a gente já teria o presidente Bolsonaro afastado. E os motivos? Sim, cometimentos de crime de responsabilidade. A gente já tem nas costas do presidente genocida mais de 500 mil vidas perdidas. Fora os crimes de prevaricação, a advocacia administrativa, crimes de genocídio, e outros tantos crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro desde o primeiro dia do seu mandato. A gente precisa lembrar que o país que a gente vive, ele respeita os preceitos legais estabelecidos na nossa Carta Magna, que é a própria Constituição, e o processo de impeachment, para evitar qualquer tipo de abuso, ele é estabelecido nos pilares de um procedimento jurídico-político. Para se ter a abertura do processo de impeachment, em especial na situação do presidente da República, assim como também no caso dos ministros do STF, precisa-se de um fato jurídico, que geraria aí o crime de responsabilidade para a abertura do procedimento político, que culminaria com o afastamento do presidente ou do ministro do STF. O problema é que a gente não pode impeachment o ministro do STF, porque está fazendo o seu trabalho. É uma república tripartite, como bem sugeriu Charloard de Secundé, o barão de Montesquieu, a gente precisa ter harmonia entre os poderes, e a função de um poder é complementar e fiscalizar o outro, e não se sobrepor. Quando o STF, representando o Poder Judiciário, toma alguma atitude que os bolsonaristas alegam ser de interferência no Poder Executivo, na verdade não é de interferência, é de fiscalização, assim como os outros poderes podem fazer com o próprio Judiciário. A ideia é se complementar e não se sobrepor. Só que quando um poder tenta extrapolar as linhas legais da lei, o outro poder pode chegar e falar, olha, isso aqui não pode, vocês extrapolaram o limite legal da lei, e por conta disso vocês estão infringindo o que determina as quatro linhas da Constituição, se for o caso, como tanto o presidente Bolsonaro fala. Isso, evidentemente, é mais para criar um oba-oba político, falar com seus apoiadores do que efetivamente ter um resultado palpável. Porque para que se tenha abertura desse processo de impeachment contra os ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, precisariam dos fatos jurídicos, que seriam em tese os crimes de responsabilidade, para poder culminar com essa abertura. E onde estariam aí embasados esses crimes? Somente na cabeça dos bolsonaristas, que sabem que o seu líder, bandido, criminoso e genocida, acabará preso com o término do seu mandato, e tem tentado desesperadamente uma escalada para se manter no poder. Até porque, de acordo com a sua longa carreira política, e a sua ficha criminal extensa, diversos crimes socorridos durante toda a sua gestão aí, como presidente da República, e durante todos os seus mandatos como deputado federal, alguns dos crimes que esse canalha cometeu são imprescritíveis. Então, como são imprescritíveis, ele irá responder a partir do momento que perder os direitos e privilégios políticos. Uma coisa que a gente precisa comentar aqui também, que é o que tem gerado esse empenho do presidente Bolsonaro em tentar impeachment os ministros do STF, é que nos bastidores em Brasília, já voltou de novo a crescer a informação de que o STF estaria mirando o Carlos Bolsonaro, criminoso que lidera o gabinete do ódio, e que, segundo documentos apresentados pelo Facebook, a CPMI das fake news, teria o 03, o Eduardo Bolsonaro, também diretamente envolvido nessa organização criminosa que comanda milícias digitais, que destrói reputações, atacam figuras públicas e opositores do criminoso, que seria aí o patriarca da tal organização criminosa, que alguns chamam de família Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro é vereador no Rio de Janeiro, desde o ano passado o STF já reforçou a prerrogativa de que vereadores não têm direito ao foro privilegiado, então, por conta disso, o filho queridinho do presidente Jair Messias Bolsonaro pode e deve ser preso. Se isso irá ou não acontecer é outra história, mas os crimes cometidos pelo filho preferido do presidente Jair Messias Bolsonaro estão apostas aí, inclusive com documentos que foram enviados à CPMI das fake news, e o que falta é o STF parar de mandar recado, como fizeram em outubro do ano passado, avisaram ao clã Bolsonaro, através de interlocutores, que ou os filhos do presidente paravam de atacar o STF, o Estado Democrático e Direito, ou o ministro Alexandre de Moraes iria pedir a prisão do Carlos Bolsonaro e até mesmo do próprio Eduardo Bolsonaro. A grande pergunta que fica é, se prenderam o Daniel Silveira, se prenderam o Roberto Jefferson, o que é que falta para prender o Carlos Bolsonaro, pelo menos? Nada. O que falta, na verdade, é coragem das instituições e fazer valer o que está escrito na lei. Basicamente isso. Eu até publiquei lá na Pingback um artigo no último sábado falando sobre isso. Quem vai prender Carlos Bolsonaro? Eu vou deixar para vocês aqui afixado no primeiro comentário o fixo link. Você pode ler os artigos gratuitamente. Se quiser colaborar lá comigo, é muito importante também. Você pode colaborar a partir de R$7,90 por mês. Se você é membro do canal aqui no YouTube, em breve eu vou estar migrando todo o conteúdo daqui exclusivo para membros lá para essa plataforma, porque lá na Pingback eles só descontam 5% do valor que vocês doam para a gente, enquanto aqui no YouTube, o YouTube desconta entre 19% e 30%. E uma maneira que a gente tem de se manter independente, é que o nosso trabalho não conta com o apoio de nenhuma grande empresa, nenhum grande patrocinador, então a gente precisa ter segurança para continuar produzindo o conteúdo que a gente produz. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final dos vídeos, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.